Aqui começa a canção E nota a nota, assim mesmo Vai surgir no papel, no ouvido a canção Um desenho, uma insónia, um projeto, um borrão Uma hora, uma noite, um serão Assim começa a canção Uma rua, um jardim, um adeus, um abraço Um gesto cheio de nada, ilusão Uma praça vazia, uma bala, um estilhaço É um concerto maior Um olhar, um sorrir, um correr de criança Uma valsa que gira em três tempos na orquestra Uma flor, um retrato, uma trança E num crescendo de amor O rio lindo que é mais, uma feia, um queimar Um fogo aceso, um arder sem ardor Um falar em silêncio, uma noite no ar E nota a nota me entrego Um compasso, um navio, uma praia, um desejo Puxa o palco, um imã-se, um tirinado, um mondego Uma nota mais alta que o tejo E não acaba a canção Uma nota, uma valsa, um concerto entre nós Um olhar de criança, quem sabe uma ilusão Um engano, talvez, a sós É assim que começa a canção Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço